Música Ontem o vereador Maxwell Guimarães esteve no ginásio Larissa e aqui ele fez uma cobrança, segundo ele, a irregularidades na obra que está sendo feita aqui no ginásio Larissa, uma reforma que está sendo feita. Nós estamos agora com o secretário Daniel Soares. Daniel, como que está o andamento desta reforma aqui no ginásio Larissa? Vamos começar pela licitação. Segundo o vereador Maxwell Guimarães, a licitação aconteceu em julho de 2019 no valor de R$ 290 mil. Confere. Isso foi a primeira licitação que não foi concretizada na primeira licitação. Na verdade, essa licitação foi homologada no portal da transparência da Prefeitura Municipal no dia 7 de 11 de 2019. Em relação à cobrança do vereador Maxwell, na verdade está pintando aqui mesmo, como vocês viram aí na imagem, mas essa parte que está sendo pintada é onde vai ser colocada as grades de metal, né? Então, depois que colocar essas grades, não é possível fazer essa pintura nesse local. E aí, por isso que está sendo essa pintura. Não tem, não está pintando o ginásio inteiro para depois fazer a parte em cima estrutural. Inclusive, na planilha também tem 625 quilos de ferragens, que é para ser trocada as partes que estão danificadas do ginásio. E, assim, quem quiser saber mais informações do processo licitatório ou da reforma, pode estar procurando a gente na Secretaria de Esportes, que a gente está aqui com a planilha em mão. A gente vai atender, vai tirar as dúvidas de todo mundo. Quem quiser também pode estar indo no setor de engenharia, que o Júnior e toda a sua equipe lá também vai estar atendendo, está tirando as dúvidas, tá? É só para título de esclarecimento mesmo. E a gente está pronto para atender as pessoas e explicar o que realmente está acontecendo. E, assim, a gente tem economizado muito para estar acontecendo essas obras, essas reformas. Só para ter uma ideia, na Secretaria de Esportes, isso só vou dar um exemplo. A gente tem três cargos lá que não é ocupado. Dois de coordenador e um de chefe de departamento. Isso aí a gente economiza quase R$ 9 mil por mês. Então, são com essas pequenas contenção de gastos que a gente consegue realizar as coisas. E a gente está aqui também todos os dias acompanhando, vendo quanto não está eu, a minha equipe, o Baby. A gente está sempre aqui no ginásio, passando aqui. E se a gente vê alguma coisa que está o contrário, eu não sou engenheiro, sou professor, mas eu sei que nenhuma obra vai pintar antes de fazer a parte estrutural. Na verdade, aqui só está pintando, porque quando for fixada as grades de ferro aqui, não é possível pintar atrás da parede, atrás da grade. Agora, além dessa obra de grade, ali no fundo também será reformado o vestiário. Enfim, a obra é muito grande, né? Com certeza, vai ser reformado todo o vestiário. Também vai ser colocada toda a parte que os bombeiros exigem, que é quase 40% da obra, que vai ficar em R$ 84 mil. Tudo já incluído nesse valor aqui, tudo em planilha dos R$ 290 mil, R$ 177,41. para deixar aqui à disposição para a nossa população estar usufruindo. A gente sabe que há bastante tempo, na verdade, esse ginásio aqui. Eu cheguei aqui na cidade em 2004, poucas vezes esse ginásio foi utilizado. E a gente quer, de fato, entregar ele para a população com uma obra de qualidade. E a gente sabe que vai ter também melhorias aqui em torno do espaço, que vai se chamar Praça da Liberdade. Já está até em processo de licitação. Então, esse ginásio aqui vai ser, com certeza, aqui no bairro São José, vai ser uma atração, um local onde as pessoas vão poder usufruir, tanto do ginásio como do espaço todo, que também tem uma quadra de vôlei de areia sendo construída. A quadra de basquete, uma adequação de espaço ali também vai ser concluída agora, nesses próximos dias aí. Então, assim, a gente está trabalhando muito para deixar o espaço para a nossa população estar usufruindo e tendo um lazer, fazer a sua atividade física, melhorando a sua qualidade de vida.